Se tem cena, tem que representar Não se fica em cena sem representar Segura o nego mágico Ô nego, nego Chega de autóquico aí, nego rai Nego rai Ô nego rai Rai Lima Rai Lima Precisando de você aqui, urgente Urgente O espetáculo não começa antes que o rai fale Eu só nego em paciência Com medo e com demência De isso tempo de cabral Alte o ninho Chegou ciência Que limpa de cachalho Calma de cataral Só dormir Com consciência Com medo e com demência De isso tempo de cabral Esse foi o meu problema Que vive a terra no sal É assim que recebe várias desfilas, suas bandeiras do mar Que serve a violência, que vive a terra do sal É assim que não, não vai entender desfilas, suas bandeiras do mar Uma realidade, Felipe, e aí as pessoas se concordam, se discordam Uma maneira que começa no nosso secretário Vou digo graficidade, vou digo grafico, como é que passou o ponto dentro da série Como é que está a nossa estrutura, como é que ela se dá uma hora depois de tantas lutas Linha, 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 linha Então, os campos de janduís, como sempre, são os campos de janduís. É muito bom, com certeza. Sem o porão. Sem o porão. Sem o porão. Sem o porão. A do que é ser? Se tivermos um quarto esclamo de janduís, reflete e nos proporciona um mergulho de volta para o nosso início, para as nossas origens. Um quarto de três dias. Brincávamos de teatro e escutávamos, refletíamos sobre o nosso papel como cidadão. A gente está com toda essa energia, a gente conseguiu recolher e deixar também. Para resgatar esse espírito de inovação e de fazer o novo se ampliando cada vez mais. Tenho certeza que vai ser salutar para criar esse sentimento de que o povo na rua faz cultura e alimenta uma nova esperança na formação da vida espiritual do nosso povo. A gente está com toda essa energia. Pela primeira vez de estar participando do escândalo todo o elenco, todo o grupo, porque antes a gente só ia com representação. Pela primeira vez de estar participando do escândalo. Uma cidade pequena que reexemple ao país, essa cidade essa, onde reúne vários grupos de teatro e de grande potência, não só aqui, mas todos os estados que passam de Anduí, uma cidade de referência na sua cultura popular. Música Acontece, acontece, sempre o coração, sempre o coração.